Oi gente, nossa cara, eu vindo pra cá, uma mulher com um copô deste tamanho, assim, todo o meu lar, e a mulher falando no telefone. E aí pessoal, salvações lógicas. Eu sou Carol Albuquerque, estou gravando minha primeira edição aqui no Rio de Janeiro. Olá mundo. Vamos comer pipoca? Olha aí. Comentei. 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 Legenda Adriana Zanotto